O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, todos os domingos às nove e meia. Oferecimento Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Somos todos Alfa. Grupo Bugio. O que não tem, tá pra chegar. A Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E Sistema Foesc Senar. Bom dia. Bom dia à grande torcida Arachap, que ainda lamenta a desclassificação da Copa Sul-Americana na última terça-feira na Arena Condá. Um fato que poderia render somas razoáveis aos cofres do clube, caso continuasse disputando. E agora, então, é pensar no campeonato catarinense, hoje à tarde, lá em Itajaí, contra o Marcílio Dias. E a fazenderada de toda a região oeste aguarda com muita expectativa a realização da primeira bovicorte, feira do novilho precoce, criado dentro das novas metodologias ATIG, desenvolvidas pelos técnicos do Senar e sindicatos rurais. A primeira bovicorte está programada e confirmada para o mês de abril no Parque Tancredo Neve, segundo informa Ricardo Lunardi. Confirmado, Telmo. Estamos satisfeitos com a adesão dos produtores que participam do programa ATAG e também demais produtores convidados que já estão confirmando participação. Além disso, nós teremos também a participação de empresas que fornecem máquinas, equipamentos, trabalham com tecnologias para melhorar o desempenho da atividade de bovinicultura de corte. Isso tudo, essa participação está ainda aberta a demais produtores que queiram entrar na feira e também aqueles empresários, aquelas empresas que têm tecnologias, têm equipamentos, máquinas, enfim. Quem trabalha na área de inseminação artificial, melhoramento genético, quem quiser participar da feira é só entrar em contato conosco. Está aberto aí para incrementar ainda mais. Salentando que essa participação é sem custo para os expositores. A primeira bovinicorte terá a duração de um dia apenas, dia 27 de abril, um sábado, e ofertará animais melhorados e da mesma idade. Voltamos depois do intervalo. Nutrialfa. Nutrição na medida certa. O Campo. Aqui está a essência da Aurora. Uma cooperativa formada por mais de 100 mil famílias. Isso não é incrível? E esse carinho, esse cuidado todo, também está aqui. Em cada produto, em cada mesa, com sua família. É dos pontos de mar. Todo dia, o dia, a toda hora, a hora bem deliciosa. Do campo até a sua mesa, a Aurora é assim. Cuida de você e de mim. Você pode fazer as coisas sozinho. Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor. Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina. Participe. Cooperativismo catarinense. É união. É trabalho. É riqueza. É para todos. Produtor Rural, bom negócio é com a Bugio. O reforço para a sua lavoura chegou. É a hora de adquirir seu trator Farmal ou Farmal A Novinho. Somente 10% de entrada, mais pequenas parcelas mensais. Os 10% de entrada serão utilizados como lance. O produtor Alcemir Ferreira, de Romelândia, já tinha um Farmal e aproveitou para negociar mais um no Itaipu Rural Show. Convidamos a todos os produtores da região que venham até alguma de nossas unidades, nas 5 lojas que temos no Oeste Catarinense, e venham conhecer essa nova campanha da Bugio Tratores, a compra fácil com a Bugio, porque bom negócio é com a Bugio. Promoção válida até 30 de março. A gente que é do campo sabe como é preciso persistir e se superar a cada dia. Por isso, não podemos ficar parados. Mais do que plantar e colher, é preciso estar por dentro das novas tecnologias. Produzir mais, produzir melhor. Há 20 anos, a Expo Direto tem esse compromisso. Expo Direto Cotrijal, de 11 a 15 de março em Não Me Toque. E o campo demonstrativo Alfa realizado na filial de Bela Vista do Tondo recebeu, de 12 a 14 de fevereiro, famílias associadas de inúmeros municípios do Planalto Norte, de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. A Sid Vânia Perosa, da Alfa TV, esteve lá e conta como foi essa amostra de tecnologias. No primeiro dia de evento, cerca de 2 mil pessoas visitaram o campo demonstrativo Alfa em Bela Vista do Tondo. A abertura oficial do CDA do Norte foi às 10h30, com a presença de associados, direção e autoridades políticas regionais. Em seu pronunciamento, o presidente da Cooper Alfa, Romeu Betti, destacou a evolução do setor no Planalto Norte, com a chegada da Cooper Alfa na região. Ele se mostrou satisfeito com a presença e a empatia com o setor, manifestada pelos representantes dos governos. As autoridades constituídas, elas sabem muito bem o quanto que representa o agronegócio no contexto geral do país, não só dessa região, não só de Santa Catarina, mas no Brasil, as cooperativas têm um papel importantíssimo no contexto econômico e no contexto social também. A cooperativa começou a atuar aqui no ano de 2013, né? Eu tive a oportunidade de participar do primeiro campo demonstrativo. Eu diria assim que mudou muito a questão da produtividade aqui na região, tanto do soja, que é a cultura principal, como do milho, né? E isso se deve muito ao trabalho da cooperativa, não só do CDA que a gente está vivenciando hoje, né? Mas durante todo o ano a equipe técnica da Alfa, os técnicos, agrônicos, veterinários que estão no campo, estão ajudando o produtor a melhorar essa questão da gestão como um todo da propriedade. O CDA mesmo mostra o crescimento da cooperativa no Planalto Norte e a confiança que o associado tem depositado ao longo de todos esses anos, desde 2003 até o momento, e também tudo que se investiu em infraestrutura no Planalto Norte. No primeiro ano do crescimento de grão no Planalto Norte, nós chegamos aqui e recebemos em torno de 700 mil sacas de produto. Atualmente, o planejamento agora para 2019, nós temos planejado 5 milhões de sacos de produtos de receber de originados associados aqui do Planalto Norte. E nós encontramos aqui na abertura do CDA 2019 a família de Eduardo Bauer, eles que são lá de Itaiópolis. Aliás, Eduardo é líder lá na filial, né Eduardo? Já pela segunda gestão, e estão aqui no CDA mais uma vez. Vocês participaram de todas as edições, Guazali? Todas as edições, não perdemos uma. E como é que é, Eduardo? Você acha importante esse evento? É muito importante, né? O produtor rural no geral, muito importante. Por quê? Vendo tecnologia nova, né? Lançamento, abrindo a mente, porque o produtor fica no esquecimento também, né? Ano passado vocês ficaram sem o CDA? Ano passado foi um ano perdido, né, do CDA. Então é muito importante, né, continuar o CDA todo ano. E como é que vocês estão, assim, vendo, avaliando a Cooper Alfa, depois que chegou aqui na região? Foi importante a chegada da Alfa? Foi, foi muito importante. É muita informação, a Cooper Alfa nos ensina muita coisa. É muito curso, é aprendizagem dos jovens, trazendo os jovens para dentro da Alfa. É muito importante. E você vai ver depois dos comerciais. Aplicativo no celular pode ajudar em inúmeras tarefas na atividade leiteira. A novidade foi mostrada no CDA em Chapecó. Essa, os casais Noel e Terezinha, Mendes e Neuza e Milton Camargo, produtores de leite lá do assentamento Dom José Gomes, vão gostar. Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa, Grupo Bugio, Aurora, Ocesc e Sistema Faesc Senar. A gente que é do campo sabe o que é preciso persistir e se superar a cada dia. Por isso, não podemos ficar parados. Mais do que plantar e colher, é preciso estar por dentro das novas tecnologias. Produzir mais, produzir melhor. Há 20 anos, a Expo Direto tem esse compromisso. Expo Direto Cotrijal, de 11 a 15 de março em Não Me Toque. Patrocínio, Banco do Brasil, Governo Federal, Realização Cotrijal. O produtor Alcides Orso, da Colônia Alcela, tinha sérios problemas de água em sua propriedade? Veja agora o seu depoimento para a empresa Água Limpa Poços Artesianos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né? Para ter me mandado esse rapaziada da Água Limpa. Na nossa propriedade, tem oito aviários e estava no limite de água. Todo dia tinha preocupação de água, porque sem água não se faz nada. É um bem natural que todos nós precisamos. E graças a Deus, como eu falei, a Água Limpa veio e resolveu o meu problema. Hoje nós estamos tomando água limpa mesmo, eu e meus animais, tudo que está em propriedade. Solicite orçamento pelo telefone 33244802 ou vá pessoalmente até a sua moderna sede própria na linha Campina do Gregório a 800 metros do bairro Trevo e Posto Samoara, município de Cordilheira Alta. Quem tem problema de água, procure o rapaziada da Água Limpa que resolve o problema. Amigo produtor e empresário, ao escolher Tela Santim para a sua propriedade, você fez a melhor escolha, pois tudo o que ela faz é para que seja sempre sua primeira opção. A história da indústria de Tela Santim é dedicada aos seus milhares e clientes da cidade e interior. Tela Santim, uma equipe que trabalha para que todo mundo prospere e vença. Cercou, dá seguro. Antes de pegar a estrada de férias com a família, verifique o sistema elétrico do seu veículo. Passe na Urutu e revise faróis, salarmes, vidros elétricos, motor de partida e a bateria. Evite aborrecimentos, ponha uma bateria Moura ou Eliari e tenha férias tranquilas. Urutu. A mais saborosa pizza do bairro Evap está na pizzaria e restaurante Bedim. Rodízio com mais de 50 sabores, dois ambientes e o melhor atendimento para seus clientes e clientes de carteirinha. Pizzaria Bedim, de terça a domingo, qualidade em rodízio. E logo mais ao meio-dia, o melhor espeto corrido, somente carnes nobres, em frente ao posto gaúcho. Pairo Evap, Chapecó. Se o seu problema são as baratas, formigas, pulgas, moscas, mosquitos da dengue, aranhas e escorpiões, chame os profissionais da MT Desinsetizadora. Somente a MT pode dar um fim a essas pragas rasteiras e voadoras com capina química, higienização e medidas preventivas. Realiza também limpeza de caixas d'água. Atende qualquer cidade. Ligue 988-24-6499. E-mail mtdesinsetizadora.pzo.gmail.com.empinhozinho. Se você quer tornar conhecida a marca dos seus produtos e serviços, está esperando o quê? Anuncie no Oeste Rural. O Oeste Rural abrange as principais cidades do Oeste, Extremo Oeste e Vale do Rio do Peixe. Faz coberturas de eventos do agronegócio, dias de campo para lançamento de máquinas e equipamentos agrícolas e as principais feiras tecnológicas. Entre em contato com o Departamento de Planejamento pelo e-mail oestrural.com.br Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece. Domingos às nove e meia. Na RIC TV, Chapecó e Xenxerê. E a novela do leite importado da União Europeia parece ter tido um fim para a alegria das famílias brasileiras envolvidas nessa atividade. O presidente Jair Bolsonaro, que havia determinado a compensação após forte revolta da cadeia produtiva, comentou a medida em seu Twitter. Comunica aos produtores de leite que o governo federal, tendo à frente a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, manteve o nível de competitividade do produto brasileiro com os outros países. A isenção da tarifa de importação, de 14,8%, já vinha tirando o sono das milhares de famílias que atuam na produção de leite em todo o país. E a produção de leite há muito tempo está conectada à internet, especialmente no controle de qualidade, sanidade e também inseminação. No campo demonstrativo Alfa, esse aplicativo foi mostrado às famílias que lá estavam participando de palestras. O setor de bovinocultura leiteira teve um dos maiores espaços durante o CDA 2019, com assuntos que contemplam todas as demandas da atividade. Nossa preocupação é fornecer ferramentas para o produtor, para que ele possa melhorar na sua atividade, e que ele tenha uma melhor lucratividade da sua atividade. Então, nossa preocupação é essa, que esse produtor que produz leite hoje, ele consiga produzir daqui a 10, 20 anos também, e com uma qualidade sempre, pensando em uma qualidade superior, e também ele conseguindo tirar o máximo que ele pode retirar da sua propriedade. Nos três dias de evento, os visitantes tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos em genética e reprodução, pastagens, criação de bezerras, qualidade do leite, nutri-alfa com todas as suas linhas de rações, controle de CCS e gestão de índices ou técnicos. Pedindo para o produtor, principalmente, fazer a anotação do que está acontecendo, de repente, é uma inseminação, é o parto, para tu ter índices, para tu ter uma ferramenta para tu fazer depois uma interpretação dos resultados. Posteriormente, tendo essas ferramentas, aí, o que acontece? Nós poderíamos trabalhar para interpretar os dados, para, posteriormente, melhorar a produtividade e a lucratividade da propriedade. Todos os estandes reforçam e possuem foco voltados para o programa Alfa Leite, que inclui a gestão sustentável da produção leiteira, o GSPL, para auxiliar os produtores a potencializar a produção através da assistência técnica. E, dentro do GSPL, está o programa Mais Leite. O programa Mais Leite, que trata da gestão financeira e zootécnica, já conta com a participação de 100 produtores. E, até dezembro deste ano, a meta é aumentar para 200 o número de participantes. E, para facilitar a vida do produtor, a empresa Sempre Mais Sistemas lançou, em agosto de 2018, um aplicativo que funciona pelo comando de voz. E, agora, a Talbita Sord vai explicar para nós como funciona esse sistema. E você vai ver que é simples de manusear. É isso, Talbita? Isso mesmo. Vamos fazer uma apresentação prática agora, então, do aplicativo. Como que funciona? Eu tenho um microfone aqui na tela, eu aperto nesse microfone e vou dar um comando. Nesse caso, eu vou fazer um comando para inseminação, para vocês verificarem. Vamos lá. No que posso ajudar? Adicionar inseminação na 002. Qual o sêmen? 01. Qual a data? Ontem. Posso salvar a inseminação? Salvar. Salvo com sucesso. Isso aí. Talbita, muito simples, funciona bem e basta participar do Mais Leite. Isso mesmo. O programa, na verdade, é o GSPL, né? E dentro do GSPL, onde temos o sistema Mais Leite trabalhando e também outras atividades, junto com a assistência técnica da Cooper Alfa, pode ser utilizada essa e outras vantagens. Conforme divulgamos no último domingo, em decisão tomada pela direção e líderes da Cooper Alfa, o campo demonstrativo será realizado de dois em dois anos a partir de agora. Em 2020, será a vez da Tecno Oeste de Concórdia mostrar as novidades aos produtores do Alto Uruguai Catarinense Vale do Rio do Peixe. E você vai ver depois dos comerciais. Em Nametoc, prosseguem os trabalhos de montagem da Expo Direto Cotrijal, uma das três maiores feiras de máquinas e equipamentos e sementes do Brasil. Essa, o Klausir, operador de empilhadeiras e a esposa Neiva, e também a Priscila, filha de Dona Maristela e seu Gilberto, vão gostar. Em instantes, aqui no Oeste Rural. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa. Grupo Bugio. Aurora. O SESC. E Sistema Faesc Senar. O produtor Alcides Orso, da Colônia Alcela, tinha sérios problemas de água em sua propriedade. Veja agora o seu depoimento para a empresa Água Limpa Poços Artesianos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né, para ter me mandado esse rapaziada da Água Limpa. Na nossa propriedade, tem oito aviários, e estava no limite a água. Todo dia tinha preocupação de água, porque sem água não se faz nada. É um bem natural que todos nós precisamos. E graças a Deus, como eu falei, a Água Limpa veio e resolveu o meu problema. Hoje nós estamos tomando água limpa mesmo, eu e meus animais, tudo aqui na propriedade. Solicite orçamento pelo telefone 33244802, ou vá pessoalmente até sua moderna sede própria na linha Campina do Gregório, a 800 metros do bairro Trevo e Posto Samuara, município de Cordilheira Alta. Quem tem problema de água, procure a rapaziada da Água Limpa, que resolve o problema. A Estofaria Chapecoense oferece exclusivo serviço de limpeza de estofados residenciais, com a utilização de água, shampoo e secante, para maior conservação dos estofados. Vende e instala climatizador em sua van ou caminhão por somente R$ 980. Tem vinilona Sansui e maxi-refrigerador para instalação no cavalinho ou carroceria. Estofaria Chapecoense, na General Osório, em frente à Aurora, e no acesso ao aeroporto, a 800 metros do Trevo da Sadia, Chapecó. A gente que é do campo sabe o que é preciso persistir e se superar a cada dia. Por isso, não podemos ficar parados. Mais do que plantar e colher, é preciso estar por dentro das novas tecnologias. Produzir mais, produzir melhor. Há 20 anos, a Expo Direto tem esse compromisso. Expo Direto Cotrijal, de 11 a 15 de março, em Não Me Toque. Patrocínio, Cigenta e Banrisul. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Realização Cotrijal. Antes de pegar a estrada de férias com a família, verifique o sistema elétrico do seu veículo. Passe na Urutu e revise faróis, alarmes, vidros elétricos, motor de partida e a bateria. Evite aborrecimentos, ponha uma bateria Moura ou Eliar e tenha férias tranquilas. Urutu. As baterias de 7 vidas. Todas as marcas de rações para cães e gatos, você encontra na Agro Sul Agropecuária. E ao pensar em dar um pássaro de presente, passe na Agro Sul, na Rua São Pedro, próximo à Aurora, em Chapecó. O Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece, todos os domingos, às 9h30. Oferecimento Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. Somos todos Alfa. Grupo Bugio. O que não tem, tá pra chegar. A Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E Sistema Foesc Senar. E os preparativos para a última mega-feira agrícola programada para o sul do país, a Expo Direto Cotrijal, continuam em ritmo acelerado. São mais de 2.500 pessoas envolvidas na pintura, limpeza, montagem de estruturas, ampliação de área de exposição para 98 hectares, melhoramentos e ampliação de banheiros, estacionamentos e restaurantes. A vigésima edição da Expo Direto Cotrijal, segundo Neymannica, terá um total de 500 expositores e espera receber um público superior a 250 mil visitantes. Vamos então rever um compacto de algumas entrevistas gravadas na edição 2018 da Expo Direto, quando, para variar, as famílias amargavam uma crise de preço do leite provocada pela entrada do produto uruguaio no Brasil. Ainda com temperatura agradável, um pouco acima dos 20 graus e em meio a um grande público que já circulava pela feira, aproveitamos amanhã para visitar a zona oeste do parque, onde estavam localizadas as indústrias voltadas à atividade leiteira. A GEA montou em seu estande o sistema robotizado de ordemira, que atraía a atenção dos produtores rurais, interessados em saber os detalhes de seu funcionamento. Braço mecânico localizado sob um monobox encaixa os conjuntos um por vez, comandados por um braço central único. Mostrar as vantagens da produção de leite a pasto foi um dos temas da CCGL, Cooperativa Central Gaúcha de Leite, que reúne 37 cooperativas singulares e produz em sua sede, em Cruz Alta, cerca de 1 milhão e 400 mil litros de leite dia. A crise do leite também está afetando drasticamente o produtor gaúcho, como lá em Santa Catarina, e está tirando o sono dos produtores. Como é que a CCGL está administrando essa parada aí? Bom, o mercado de leite é um mercado cíclico e está muito relacionado à oferta e demanda de produto. O que a gente tem aconselhado, os nossos produtores, é que eles busquem a cada dia a eficiência da produção, ou seja, produzir cada vez com um custo mais condizente. Isso não é reduzir o investimento, é ser eficiente para que mesmo nos momentos de crise, como a gente está passando hoje, o produtor consiga sobreviver, mesmo com margens menores, mas consiga continuar com um custo de produção, com uma margem positiva na produção de leite. E nós temos aqui ao lado a Marlise, que tem a granja, que é ao lado da Expo Direto, do Parque Tecnológico. Você está ouvindo o nosso papo aqui, né Marlise? O que você está achando dessa crise aí? Todo produtor está tirando o sono das produtoras, inclusive que vocês, mulheres, e que estão envolvidas mais na atividade hoje, né? Com certeza, não é uma fase boa, mas nós estamos levando. Estamos segurando a produção, a quantidade de leite ainda, para ver no que vai dar. Mas no estande da Case IH, devido à valorização das commodities, os produtores rurais esfriavam a cabeça, fazendo cálculos sobre como renovar seus equipamentos, sem depender muito dos bancos, utilizando recursos próprios. São tratores, tratores desde 60 até o Steiger, 550 cavalos. Os nossos tratores de 60, de 80 cavalos, que são os tratores hoje que estão cadastrados no programa Mais Alimentos, Estamos mostrando aqui a tecnologia do trator, da transmissão, da agricultura de precisão, que já vem embarcada neles. O gerente comercial da Case IH abordou as qualidades da colheitadeira 4130, que caiu no gosto dos produtores rurais do oeste catarinense. A 4130 é uma máquina, uma colheitadeira classe 5, é uma máquina que pode ser equipada com plataformas de 25 até 30 pés. E, de fato, o nosso concessionário Bugil, na região oeste de Santa Catarina, tem feito um trabalho excelente, tanto no desenvolvimento da marca com produtos, mas também com atendimento ao público, no pós-venda, atendimento com relação à peça. Então, a gente vem com uma participação bastante importante no mercado de Santa Catarina em relação à colheitadeira. Mostramos, então, o compacto de algumas matérias gravadas na Expo Direto do ano passado, feira que deverá começar no próximo dia 11, se estendendo até o dia 15. E esta edição do Oeste Rural termina aqui. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.